E aí família, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo e pra quem não me conhece eu sou o Caio Souza e hoje tá frio pra caralho e a gente inventou uma coisa muito louca pra fazer, eu tive uma ideia muito doida vocês vão ver aí ó, tem um vídeo passado que eu estourei um capacete, eu coloquei uma bomba debaixo do capacete e estourou, e hoje eu fiquei pensando assim, e se eu colocasse uma bomba debaixo de uma panela? eu vou colocar uma pedra em cima, pra ver se dá pressão, pra ver se ela estoura e dá uma mega explosão então se você ficou curioso e quer ver como vai ser essa explosão, vem com nós então já se inscreve aí, já deixa o like, ativa a notificação e vem com nós mano, que eu também tô curioso quero saber como é que vai ser essa explosão aí, porque tá foda e hoje tá frio né, tá ventando ah é, deixa eu mostrar aqui a bomba que eu comprei né, marca que é cadê, 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 marca não hein, só quem tá fazendo propaganda da bomba essa bomba aqui ó, olha o tamanzinho da bomba aí ó essa aqui é a bomba 4, pra quem não sabe ela é da marca Fogos Pavão, eu nem sei que marca que é essa mas é isso aí, ó lembrando aí, não vai tentar fazer isso em casa né mano não vai fazer isso aí não, colocar uma panela e que a gente é meio doido, mas a gente vai ter um adulto com a gente e ele vai ajudar a gente a fazer isso aí porque alguns é que a gente é meio maluco que eu ainda, eu já sou louco e vai ter um adulto com a gente aí pra cuidar da gente e lembrando que eu já fiz o teste várias vezes pra dar certo pra não dar errado aqui no vídeo já fiz uns testes aí né, porque sabe o tempo da bomba, não explode na mão ali porque se explode ali, faz um arregaço porque essa bomba é perigosa colocar na mão e estourar, já era já era o dedo, então vamos ver aí aí família, ó, chegamos aqui no local da explosão tá eu aqui, o Alain olha isso aí rapaziada o Alain, o Matheus aqui, ó e o pai do Caio foi lá, ele já tá com roupa meu pai foi buscar a bomba bomba não caramba ah é, ele foi buscar o fósforo por causa que a gente comprou as bombas arranjamos a panela e esquecemos do fósforo é fósforo? é fósforo é fósforo é fósforo mas é isso aí né senão um binga né, ele foi lá buscar e comprar agora porque não esqueceu a cabeça não deu então, a gente tá com duas bombas quatro então vamos fazer o seguinte a gente vai pegar, a primeira vez a gente vai tentar fazer ela pular pra cima ver se ela estoura e depois a gente vai fazer uma pressão nela pra ver se ela explode e dá aquela explosão mega explosão né cara mega explosão tem medo olha aí o cenário aí que não está ó nublado chuva tá um frio rapaz do céu é, dá até pra ver né, tudo tipo blusa aqui então vamos esperar o meu pai chegar daí a gente volta, beleza? o pai é muito doido ele veio fazendo trilha de lá aqui com a moto conseguiu pai? consegui você comprou ou você foi lá na tia? fui lá na tia e aí pai, o que você acha que vai dar essa explosão aí? vai dar um troço bom aí vamos lá vamos tentar esse troço aí vamos ver não precisa não peraí deixa eu ver se tá gravando tá gravando, pode ir pai vai tá tá vai o ai que vim aqui hehehehe hehehehe ta porra eita olha a panela olha lá tá fecha caralho eita 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 olha aqui nossa nossa olha a primeira ela não viu deve estar quente cê é louco vira 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 ela parece que brunca paciente mano mano vocês viu o tamanho da explosão cara o fogo subiu acho que uns 10 metros subiu mais ou menos tanto assim ó olha o sol aparecendo ali olha lá eles estão arrumando de novo que agora a gente vai fazer pressão pra ver se ela né uma mega explosão agora hein vai pai meu deus do céu velho nossa estourou estourou falei falei que ia fazer que nem panela de pressão olha lá olha até onde o pai correu olha lá nossa senhora olha aí a panela aaa sobrou nada fez igual panela de pressão quebrou o bagulho do concreto aqui quebrou cê é louco mano olha aí não queria entrar olha aí olha o negócio no meio ali ó o pai superou o isenbolt o pai ficou pobre aqui é é as cinzas se tivesse fechado ali tinha dado mais uma era uma vez uma panela nossa mas deu uma explosão então vai vender não é dinheiro é ó ferro véi vou levar pra vender tem uma nota preta aí ó nossa é mano deu hein quebrou cê é louco cê é louco então mano nós conseguimos estourar aqui cês viu a mega explosão que foi cara mano eu não esperava que eu fazia isso aí cê é louco fez igual fosse uma panela de pressão explodiu como se não fosse nada bzz como é que é o barulho bzz 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 então se você gostou deixa o like tamo junto e até o próximo vídeo